E a partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso a não ser em flagrante. A restrição dura até 48 horas após o segundo turno dos pleitos municipais. No próximo domingo, os eleitores terão de voltar às urnas em 55 cidades do país, sendo 18 delas capitais. Aqui no estado, além de Porto Alegre, haverá segundo turno em outras três cidades. A partir de hoje e até o dia 1º de novembro, ninguém pode ser preso. A medida prevista no Código Eleitoral tem como objetivo evitar detenções por motivos políticos. Mas há exceções. Salvo flagrante delito e sentença penal condenatória por crime inafiançável. Basicamente, todos os crimes que envolvam a violência à pessoa ou os crimes contra a liberdade sexual são crimes inafiançáveis e, portanto, se houver uma condenação de um eleitor nessas modalidades criminosas, é possível a prisão. O segundo turno vai acontecer em quatro cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores. Além de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria vão escolher os seus prefeitos e vices no próximo domingo. Faltando cinco dias para o pleito, estes são os últimos momentos para conferir a propaganda eleitoral. Comícios até quinta-feira. Até sexta-feira é o último dia para o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, bem como também para a matéria paga em jornal, mídia impressa. Também a realização de debates é possível até sexta-feira, dia 28. No sábado, na véspera da eleição, é possível ainda a realização de carreatas, passeatas, distribuição de material gráfico até às 10 horas da noite. Os eleitores que não votaram e não justificaram no primeiro turno poderão votar agora normalmente. O prazo final para explicar a ausência à justiça termina em 30 de dezembro, mas é preciso levar documento comprovando o motivo da abstenção. Neste domingo, os cartórios eleitorais do Estado estarão abertos para aqueles que não estão na cidade onde moram e precisam fazer a justificativa.